Mas o Daronco não quer que come A disputa é Samir e Luiz Eduardo, bateu o Calinhos, fechado a cobrança Gol, Luiz Eduardo, gol do São Paulo É, a torcida se animava e agora muito mais Agora o grito de gol do torcedor do São Paulo, o Calinhos bateu cheio de veneno E ela quando saiu do pé do Calinhos, deu pra perceber que a curva era uma curva que podia até rolar um gol olímpico O César percebeu, foi, chegou a bater na bola, ela bateu na cabeça do Luiz Eduardo, bateu na mão do César E foi pro fundo do gol Luiz Eduardo, camisa 26, ele disputava espaço com o Samir Chegou antes da bola e abre o placar para o São Paulo do Maracanã 36 minutos passados, primeiro tempo Luiz Eduardo